Sensível Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. 1 Timóteo 4, versículo 2 Em meados da década de 1930, eu era pastor de uma igreja no interior. Habitualmente, passava os domingos no sítio de um querido cavalheiro com 89 anos de idade. Ele e eu não nos levantávamos tão cedo quanto o restante da família dele, de modo que tomávamos o café da manhã juntos às 8 horas. Ele mantinha um antiquado bule de café sempre em cima de um fogão de lenha com o café fervendo dentro dele. Viu derramar o café fervendo em uma caneca, levando-a à boca e bebendo o conteúdo em um só gole. A primeira vez que vi aquele senhor fazer isso, senti como se eu estivesse sendo queimado por dentro. Como ele fazia aquilo? Eu certamente não poderia fazê-lo. Minha boca e garganta são tão sensíveis que uma única colherinha de café fervendo teria provocado queimaduras. De início, ele também não poderia fazê-lo. Mas com o tempo, o hábito de beber café fervente acarretou a cauterização dos lábios, da boca e da garganta desse homem, a ponto de ser fácil para ele beber uma caneca cheia de café fervente em um só gole. O mesmo pode ocorrer espiritualmente. Mantenha a consciência sensível. Pare no momento em que você sentir-se alheio à vontade divina e sua consciência o condenar. Diga, Senhor, perdoa-me, fiquei fora da tua vontade, ou, se for o caso, diga a quem você ofendeu. Fiz mal, perdoa-me, por favor. Confesse assim. Mantenha a minha consciência sensível. CREACIPANICnuts que materiais estava criando. �언os que materiais dan pronta. 1974 S. Fiz mal. Fiz mal.